O que eu assisto no YouTube? Vocês fizeram essa pergunta ontem porque eu mencionei alguns canais de direita, alguns canais que estão envolvidos aí nessas conspirações de direita, e algumas pessoas perguntaram aqui, o que eu assisto? Que tipo de canal que eu assisto? Onde eu pesquiso? Onde eu busco informação? Como é que eu seleciono o conteúdo para fazer os vídeos aqui? Então eu fiz uma lista com alguns canais que eu acompanho, canais que eu admiro, canais que eu abomino, e alguns canais que eu acompanho por curiosidade, e eu uso isso como pesquisa mesmo, né? Muitos deles eu assisto porque eu quero saber o que eles pensam, o que eles têm para dizer, alguns eu quero saber se estão envolvidos em alguma discussão, em alguma polêmica, em alguma treta, então eu acompanho as notícias que estão acontecendo, eu vejo qual é o tema que está no momento sendo debatido. Confesso que eu preferia falar de assuntos um pouco mais atemporais, alguns assuntos que fossem mais longevos, né? Que você pudesse assistir em qualquer época e poder acompanhar o que eu estou falando. Não sei se eu curto tanto falar de temas que estão bombando no momento e vão sumir amanhã. Tem alguns vídeos meus aqui que eu sei que tem uma longa duração, uma longa vida, né? Tem alguns vídeos, por exemplo, como da indústria cultural e por que ler o Manifesto Comunista, e eu sei que esses vídeos são usados por professores universitários para dar aula com eles. Sempre tem um pouco de acesso aqui, então é constantemente, tem gente vindo para assistir esses vídeos, porque são vídeos atemporais. Então, esses vídeos que eu falo sobre, sei lá, sobre algum caso específico aí, sobre, sei lá, Cossielo, por exemplo, eu sei que no dia seguinte já não vai ter mais acesso. Eu preferiria fazer vídeos que não fossem assim tão efêmeros assim, mas eu sei que para poder atrair público, para poder atrair novos espectadores, eu tenho que embarcar nessas notícias temporárias, e para isso eu tenho que pesquisar entre esses canais que debatem esse tipo de assunto. Sem contar que agora eu tenho feito vídeo de segunda a sexta, então é muito difícil pegar um tema muito complexo e abordar de maneira aprofundada sem pesquisar. Tem alguns vídeos que eu faço aqui que exigem pesquisa profunda, e se demora mais, e tem vídeos que eu posso sentar aqui e falar com vocês sobre o que eu penso sem precisar de grande investigação, porque já são assuntos que eu já estudei, que eu já pesquisei, ou mera opinião também, como todos fazem aqui no YouTube. Então eu vou começar com os canais que eu admiro, quais canais que eu assisto frequentemente. Eu não acompanho nenhum canal religiosamente, eu não tenho um canal que eu sim todo dia, eu vou lá para conferir o que estão falando, mas tem canais que eu acompanho esporadicamente, que eu vou lá de vez em quando, vejo algum tema que me atrai, que me interessa, e assisto. Então um deles que eu gosto muito é o do Clayson, que foi indicado por vocês, inclusive, vocês vieram para cá, você conhece o canal do Clayson? Ele é um canal progressista, ele é anarquista, o Clayson é um professor de filosofia, e jornalista também, então eu gosto muito da visão dele, eu gosto muito de como ele se expressa, é um canal que sempre tem uma boa perspectiva sobre as coisas, ele também analisa temas cotidianos, ele começou o canal para atacar o Nando Moura, então só isso já ganhou um ponto. Outro canal que eu assisto de vez em quando é o Tese Onze, também foi indicado por vocês, ela é doutora em ciência política e fala sobre o viés marxista. Eu acho um pouco extraordinário que alguém seja marxista no século XXI, mas reconheço e admiro a postura dela, como ela defende as ideias dela, e o engajamento que ela tem, a militância que ela tem. Isso para mim é admirável, tem muita gente que só fala, mas não faz, então no caso dela, ela é realmente alguém que acredita naquilo ali, que se expressa bem, e que luta por aquilo que ela acredita, então para mim isso já é também admirável. Um outro canal que eu gosto bastante, mas nem sempre eu assisto, é o do Pirula, porque quando eu vejo lá que tem vídeos de 50 minutos, eu falo, ah não, que preguiça, eu não vou assistir isso aqui, mas eu gosto muito do canal do Pirula, eu acho que ele também se expressa muito bem, ele defende bem as ideias dele, eu acho que às vezes ele foge um pouco do que ele entende, mas eu gosto muito de como ele se comunica, e daquilo que ele defende também, tem muita concordância com aquilo que eu acredito, ainda mais quando ele entra em temas sobre ateísmo, então eu acho que tem muita concordância. Um outro canal que eu gosto bastante, chama Leitura Obriga a História, que é um professor de história, e ele faz resenhas de livros de história. Eu conheci o canal dele quando eu estava pesquisando sobre fascismo, e eu caí no canal dele, e também é uma análise bastante imparcial, eu acho que ele apresenta bastante, diferentes pontos de vista sobre a história, e eu acho que acrescenta bastante para quem está pesquisando e quer ter referências sobre a história hoje no Brasil, e assuntos internacionais. Então vale conferir, ele também participou no canal do Pirula recentemente, é bem legal o canal dele. Um outro que eu conheci recentemente, gostei bastante, é da Jana Viscardi, ela trabalha com análise de discurso, ela é comunicadora, e ela trabalha analisando certos discursos na internet, ou na imprensa, ou na mídia. Eu conheci recentemente no caso do Cossiello, e depois fui conferir outros vídeos dela, e gostei bastante, ela tem uma maneira muito clara de se expressar, ela é muito incisiva na postura dela, naquilo que ela acredita, e vale conferir, porque é interessante o que ela fala, realmente. Ainda nessa pegada, numa outra perspectiva, tem o canal Metaforando, no qual ele faz análise corporal. Eu acho que é um pouco repetitivo os vídeos dele, ele tem sempre os mesmos pontos, eu acho que é inevitável, porque ele analisa os mesmos tipos de expressões corporais, mas é muito legal o canal dele, para você ver quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa está brava, quando a pessoa está com nojo, então é legal para você entender essa nossa linguagem corporal, porque a gente se comunica, às vezes, muito mais através da nossa linguagem corporal, do que aquilo que a gente fala, de fato. Então, o tom de voz, o olhar, os músculos faciais, a linguagem corporal em geral. Então, vale conferir para aprender, quem se interessa por esse assunto, eu gosto muito desse assunto, que envolve a psicologia social, então vale conferir o canal Metaforando. Outro canal que eu vejo de vez em quando, mais no Facebook, agora eu não uso o Facebook mais, mas quando eu estava no Facebook, ele fez muito sucesso com alguns vídeos, que é o Spartacus, que ele fala sobre questões raciais, sobre questões de discriminação, de racismo, e ele também se comunica muito bem, ele é muito articulado, eu gosto bastante das ideias do Spartacus. Outro que eu conheci, por causa de vocês também, eu tinha visto um vídeo dela anteriormente, mas me indicaram essa semana, que é o Negata, que também fala de questões raciais, e ela tem um vídeo que é muito forte, que eu vi ontem, que é Eu Odeio Brancos, e ela fala sobre a experiência dela, como uma jovem negra, crescendo numa escola de brancos, e como ela negava a própria identidade dela, vale conferir também, que é bem forte, esse vídeo é bem forte, e eu acho que apresenta uma perspectiva, para nós que somos brancos, que não temos ideia, realmente a gente não tem ideia do que é ser negro, nós homens não temos ideia do que é ser mulher, então, esse tipo de perspectiva, diferente sobre outras realidades, diferentes das nossas, e que a gente não conhece de fato, e não entende, e muitas vezes não vai entender nunca, porque só quem vive na pele, é que tem certa perspectiva sobre as coisas, eu acho que a Negata, ela reflete muito, aquilo que a Donna Haraon chama de, saberes localizados, quando aquela pessoa, dentro de uma perspectiva diferente da sua, expressa a sua visão de mundo, a sua realidade, a sua interpretação da realidade, e aquilo que ela vive, e que, só quando você vive, aquilo que você pode dizer, outro que eu acompanho de vez em quando, eu não acompanho tudo o que ele faz, mas de vez em quando eu passo lá para dar uma olhada, é o Maurício Ricardo, principalmente nos vídeos dele, de opinião ou de comentário, então, eu já assistia a ele, muito tempo atrás, quando ele fazia as charges, mas agora, eu vou lá para ver as opiniões dele, e aquilo que ele tem para dizer sobre certos assuntos. Há uma tríade, algum deles tem canal no YouTube, mas nem todos, é a tríade Cortella, Clóvis de Barros e Carnal, eu gosto muito como eles entendem a realidade, o Cortella é filósofo, o Clóvis de Barros também trabalha com questões de ética, também é filósofo, e o Carnal, que é um historiador, mas que está com um pezinho na filosofia também, então, eu gosto como eles expressam também as ideias deles, o Clóvis de Barros é muito engraçado, ele pega um pouco pesado, às vezes, nos exemplos dele, eu gosto muito do Clóvis de Barros, então, esses três aí, eles publicam livros, são bastante conhecidos no Brasil, não são necessariamente youtubers, mas, estão sempre nas redes sociais, eles se tornaram filósofos pop, então, vale conferir também, se você não conhece, mas, acho que esses aí, são figurinhas conhecidas já. Depois tem os gringos, canais gringos que eu acompanho, um deles é o podcast do Sam Harris, que ele faz parte dos quatro cavaleiros do ateísmo nos Estados Unidos, e ele tem uns podcasts muito interessantes, são longos, também não tem muito saco para assistir, porque tem duas horas de duração os podcasts dele, mas ele trabalha vários assuntos, sobre ciência, sobre ateísmo, sobre religião, sobre política, vários assuntos diferentes, são muito legais, o Sam Harris é muito conceituado nos Estados Unidos, é muito respeitado na área dele lá, de filosofia também, é mais para a área de epistemologia, e filosofia da mente, mas vale conferir também, se você falar inglês. Outro que assistiu de vez em quando, é o Jordan Patterson. Jordan Patterson é uma figura controversa, ele não é muito bem compreendido, eu acho, atualmente ele é considerado, o papa da extrema direita canadense, mas eu acho que ele embarcou nessa onda, ele foi puxado para essa onda, pela direita, porque ele se diz nietziano, ele se diz darwinista, e segundo a lógica dele, na perspectiva nietziana e darwinista, bem, ele é mais de junguiano também, que na cabeça dele faz muito sentido, ele diz que há uma hierarquia social, estrutural, pré-histórica, natural, então a gente não tem como fugir disso. Alguns vão mandar, outros vão obedecer, e isso cria a imagem de que ele defende que as coisas sejam assim. Não sei se é isso que ele defende, realmente tem que entender melhor o que ele diz, porque ele fala muito sobre psicologia, sobre estruturas psicológicas nossas, ele é um psicólogo, mas também com um pezinho na filosofia, ele é uma personalidade muito mais complexa do que as pessoas pintam dele. Ele fala muita merda, ele fala muita coisa interessante, então tem que saber filtrar o que ele diz, peneirar o que ele diz, porque nem tudo o que ele fala presta, nem tudo o que ele fala não presta. E depois disso tem o College Humor, que tem um quadro chamado Adam Ruins Everything, é muito engraçado esse quadro, porque o Adam desmonta certos mitos, certos teios conspiratórios, certas falsidades, certas falácias, então é muito legal também, muito divertido, ele usa pesquisas científicas para isso, e sempre com muito bom humor, vale conferir. E depois, dois programas que não são do YouTube, mas que estão no YouTube, e eu vejo através do YouTube, então vou considerar que são canais que eu assisto, um deles é o Daily Show com o Noah Trevor, e o outro é o Late Show com o Stephen Colbert. Para mim, esses dois são excelentes nos seus comentários políticos, o Stephen Colbert, para mim, é o melhor analista político atualmente nos Estados Unidos, com um senso de humor extraordinário, com um timing incrível. Ele é muito crítico do Trump, para mim, ele é sempre preciso, ele sempre consegue mostrar as contradições do discurso do Trump, é fenomenal. E depois, tem os canais que eu abomino, e que eu acompanho justamente para ver as merdas que eles falam e como criticar esse pessoal. O primeiro deles, que para mim é o mais nocivo de todos, é o mais daninho, é o mais perigoso de todos, que é o Nando Moura. E esse cara, ele realmente, ele consegue falar as merdas mais abomináveis, as pessoas a batem palma para ele. Eu não assisto tudo o que ele fala, às vezes eu só passo ali para dar uma olhada no assunto que ele está abordando, para poder também comentar depois, e ver também se os outros canais estão falando sobre isso. Eu tenho uma reação física de repulsa mesmo com ele, é nojo de fato, eu não consigo assistir muito o canal dele, não é apenas o que ele disse, que já é absurdo por si próprio, mas a linguagem dele, o sarcasmo, o deboche dele, para mim aquilo ali é repulsivo, a ponto de querer vomitar na tela do computador. Realmente é um cara repulsivo e que me dá nojo. Então, para mim é difícil assistir o Nando Moura, às vezes eu vejo um vídeo ou outro esporadicamente. Hoje em dia eu tenho sido bem menos do que eu assisti antes, porque realmente é uma coisa física mesmo, não é um nojo violento que eu tenho do Nando Moura. Depois o Olavo de Carvalho, que é o papa dessa direita brasileira, dessa direita burra brasileira, esse também... Eu tenho uma reação... O Olavo de Carvalho é complicado, porque ele passa a ideia de intelectual, ele passa a ideia de que é esclarecido, ele cita umas referências, mas no fundo também ele é um criador ou um perpetuador de teorias conspiratórias, ele fala umas frases que parecem que são inteligentes, mas no fundo não dizem nada, então é complicado. O Olavo de Carvalho ainda tem que fazer um vídeo só falando sobre ele, porque, embora na internet ele não seja tão nocivo assim, acho que ele não tem tanta repercussão quanto o Nando Moura, por exemplo, mas na base, ali no substrato, ele criou-se a legião de gente burra da internet. Então, ele é mais perigoso do que o Nando Moura, em certo sentido, mas não sei se na presença virtual dele ele é tão poderoso assim quanto outros. Depois tem o Ignorante, que é outro que também não assisto muito, vou dar uma passada para ver o que ele está mencionando. Agora ele está falando de gameplay, então acho que ele mudou um pouco o tom do canal dele, ele tem se afastado um pouco da questão política, e esse também é um idiota total, esse cara aí não dá para salvar nada do que ele fala. Só vejo para saber o que ele está abordando, se é algum tema que está disseminado na internet que todo mundo está falando. Outro é o que eu falei, e esse é um que eu já passei de tentar entender o que ele dizia para ver que o cara é um completo babaca que só fala merda. Então, eu acho que ele radicalizou, na verdade, ele foi passando de alguém que se propunha como liberal para alguém que agora está se aliando aos conservadores para poder ganhar voto. Agora ele é pré-candidato a deputado, então ele viu que nesse filão dos conservadores ele vai conseguir angariar mais doidos para a sua proposta política. E ele faz parte do MBL, que só isso já quer dizer muita coisa também. Que é outro canal que às vezes eu confiro, que tem lá o Kim Kataguiri, tem um monte de gente também que se propõe como liberal, mas que no fundo são conservadores. Que falam contra gay, que falam contra minorias, que falam contra obras de arte, são pessoas que se levantam visceralmente contra obras de arte. Então, eles são só liberais no nome. E outro que de vez em quando eu dou uma olhada também é o Bernardo Kuster, que é um novo canal de direita aí, que está crescendo bastante também. E ele faz consistentemente ataques ao Paulo Freire. É alguém que é católico e no perfil dele, e na página dele do YouTube, ele está com uma arma na mão. Quer dizer, é esses católicos, cristãos contraditórios, que defendem Jesus, mas que são pró-amarmentistas, que são pró-ódio, que são pró-intolerância. Então, é a baita contradição da direita. Gente que se propõe como guardiões de valores morais, mas que, no fundo, são mais podres do que aqueles que eles atacam. Depois, por curiosidade mórbida, eu assisto alguns canais também. Um deles é o Dias Sadikais, que é um anarco-capitalista, que... Eu acho que aqueles, tipo, convertidos pelo Mises, pelo Rothbart, pelo Hayek. Então, eu acho interessante os canais dele, tem algumas aí interessantes, mas às vezes ele fala uma coisa que não tem pena em cabeça também, que você vê claramente que ele não entende do que ele está falando. mas eu acho que é interessante para conhecer esse movimento do anarco-capitalismo, que eu acho bastante ingênuo. Assim como os anarquistas são ingênuos em alguns sentidos, utópicos, os anarco-capitalistas são mais utópicos ainda. E depois eu acho que eu vou voltar em algum momento e falar sobre isso, sobre anarquismo e anarco-capitalismo, mas aguardem. Outro que eu vejo de vez em quando também, para saber o que está acontecendo, as brigas que estão acontecendo, é o Maestro Boggs. E o Maestro Boggs eu acho muito divertido, porque ele fala bravo e ele é engraçado ao mesmo tempo. Ele parece meio que um personagem, então eu rio muito com o Maestro Boggs. Eu tento entender a briga entre ele e o Nando Moura, e eu não entendo realmente por que o Nando Moura não cai em cima dele com processos, porque o cara fala coisas pesadíssimas do Nando Moura e parece que sai ileso, mas eu vejo de vez em quando também, não é sempre. Outro que eu vejo de vez em quando também é o Moscoso, ele não publica tantos também, e o Moscoso me parece aquele cara que está meio que em cima do muro pendendo para a direita, conservadora. Eu acho que ele é ponderado, eu gosto de como ele se expressa também, e como ele tem vídeos curtos de dois minutos, dois, três minutos, então ele acaba se salvando de falar tanta merda assim. Outro que eu vejo esporadicamente é o Isenobre, ele fala muito sobre tecnologia, então não me interessa tanto assim, mas quando ele fala sobre questões políticas ou questões de cotidiano, eu gosto de ver a posição dele, eu acho que ele é muito ponderado, ele sempre está ali meio em cima do muro, e é uma pessoa sensata, me parece ser pelo menos. Um outro canal que eu vejo de vez em quando quando tenho que pesquisar sobre coisas de questão de história do Brasil é do Eduardo Bueno, que é o Buenas Ideias, Buenas Ideias, né, Buenas Ideias, e ele é muito engraçado, ele tinha quadro no Fantástico, ele é um historiador com o livro publicado, ele é bem engraçadinho, tem as piadinhas dele que às vezes funcionam, às vezes não funcionam, mas eu acho que é muito dinâmico o canal dele, uma edição muito legal, uma edição muito dinâmica, então vale conferir se você não conhece ainda. Outro canal que eu vejo de vez em quando, mas nem sempre também, é só quando tem alguma treta, alguma polêmica, é o do Cadê a Chave, do Leon e da Nilce, a destruição que eles fizeram do Nando Moura foi épica, foi histórica realmente, acho que vai entrar para a história do YouTube, porque eles realmente destruíram o Nando Moura, o Nando Moura até perdeu o rebolado depois, com o cabine meio das pernas, porque a destruição que eles fizeram do argumento do Nando Moura sobre o fascismo foi assim, legendária mesmo, e eu gosto muito deles, eu acho que eles são simpáticos, eles são carismáticos, e tem um canal interessante. Outros dois que eu assisto, que acho que estão relacionados mais ou menos, a Ilha de Barbados e o Rafinha Bastos, o Ilha de Barbados eu vejo com a minha esposa à noite, às vezes a gente vê um vídeo ou outro deles, e o Rafinha Bastos quando ele também se envolve em alguma polêmica, então o do Rafinha Bastos eu não assisto frequentemente, mas quando tem alguma briga e ada, eu vou lá para conferir o que ele está falando. E um outro que eu vejo de vez em quando também, quando tem algum assunto que me interessa, é o da Juju, Prazer Juju, que eu acho muito engraçado também, ela tem um timing perfeito, ela é muito cômica, eu não sei se ela é de fato como pessoa assim, mas como personagem que ela criou no YouTube, eu acho muito engraçada, e ela também tem umas entrevistas excelentes, então é muito legal conferir também. E o que eu assisto de fato são documentários, são entrevistas, são cursos no YouTube, eu não sou espectador de canais no YouTube, mas eu vejo cursos aqui. Agora, nesse momento, estou fazendo um curso de Ciência Política da Duke University, que são muitas aulas, acho que são 16 aulas, cada uma com uma hora, então é isso que eu faço, no YouTube eu faço isso, eu assisto documentários, eu vejo um documentário agora sobre o comunismo, sobre a origem do comunismo e a queda do comunismo, eu vejo entrevistas, vejo documentários, vi um documentário sobre a Primavera Árabe e outro documentário sobre a Revolução no Irã com Yatollah Khomeini, é esse tipo de coisa que eu assisto. Eu vejo documentário, fiz um curso de Filosofia Política com o professor de Harvard, que foi sensacional, foi uma das melhores coisas que já vi na internet nos últimos tempos, chama Justice, vale conferir, se você tem interesse nesse tipo de curso, YouTube tem tudo, Harvard tem cursos inteiros, na Duke University, na Stanford, no MIT, você tem cursos inteiros de Filosofia, de Ciencia Política, do que você quiser, então se você quer aprender, você vai nesses cursos, nessas universidades, você vai ter aula com os melhores, você não vai ter aula com um idiota como o Olavo de Carvalho, você vai ter com realmente pessoas que estudam e entendem daquilo. Então é isso, é isso que eu assisto no YouTube, se você tiver alguma dica de um canal aí, deixe um comentário aqui embaixo, me diga o que você assiste, e eu vou deixar listado aqui como recomendação apenas os canais que eu recomendo, não vou listar os canais que eu abomino, porque não faz sentido. Então, confira lá, e se você for para esses canais, dê um oi lá e diga, olha, vim do canal do Enri. Então é isso, dê um joinha se gostou desse vídeo, assina o canal, deixe seu comentário, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.